25 ml de uma solução aquosa de ácido nítrico de concentração 2,6 vezes 10 elevado a menos 2 mol por decímetro cúbico adicionaram-se 30 ml de uma solução aquosa de amoníaco contendo 4,0 vezes 10 elevado a menos 4 mols. Calcule a concentração de nitrato de amónio na solução resultante, admitindo que a reação é completa. Vamos começar por escrever a reação química. O cálculo da quantidade de produtos obtidos faz-se sempre a partir do reagente limitante. A quantidade de amoníaco presente é 4,0 vezes 10 elevado a menos 4 mols e a de ácido nítrico pode ser calculada a partir da sua concentração e volume. Ora, a quantidade de ácido nítrico será igual a 2,6 vezes 10 elevado a menos 2, vezes 25, vezes 10 elevado a menos 3, uma vez que 25 ml são 25 vezes 10 elevado a menos 3 decímetros cúbicos. Ou seja, a quantidade de ácido nítrico é de 6,5 vezes 10 elevado a menos 4 mols. Como a equação química informa que cada mol de amoníaco reage com 1 mol de ácido nítrico, sendo a proporção estequiométrica 1 mol de ácido nítrico reage com 1 mol de amoníaco, o reagente limitante é o amoníaco, por se encontrar em menor quantidade relativa. A equação também informa que por cada mol de amoníaco, neste caso o reagente limitante, é formada uma mol de nitrato de amónio. Assim, considerando a reação completa, vamos obter que a quantidade de NH4NO3, ou seja, de nitrato de amónio, que se obtém, é de 4,0 vezes 10 elevado a menos 4 mols. Agora, sendo o volume total 25 mais 30, ou seja, 55 mililitros, ou seja, 55 vezes 10 elevado a menos 3 decímetros cúbicos, podemos, agora, calcular a concentração de nitrato de amónio na solução resultante. A concentração de nitrato de amónio será, então, igual a 4,0 vezes 10 elevado a menos 4 mols. por 55 vezes 10 elevado a menos 3 decímetros cúbicos, ou seja, a concentração será igual a 7,27 vezes 10 elevado a menos 3 mols por decímetro cúbico. A concentração é igual a 7,27 vezes 10 elevado a menos 3 mols. A concentração será igual a 6,27 vezes 10 elevado a menos 3 mols por decímetro. Obrigado.